E aí pessoal, tudo bem com vocês, vamos para mais um Pan Responde e agora eu vou responder as perguntas do Facebook que mesmo que eu falo, gente, manda no Instagram, muita gente ainda manda no Facebook, então eu vou responder Olha lá, falou um depoimento Faz 15 anos que o homem que acredita ser o amor da minha vida vivemos altos e baixos devido ao comportamento dele mas eu não lembro ano passado, ele pela primeira vez terminou comigo até então, nunca havia tomado essa atitude, eu fiquei sem chão, pois temos feito projetos, empresa Faz 8 anos que conheci a lei da atração e o Pono Pono Aí em janeiro achei seu canal, comecei a usar mais os arquétipos Estou usando o casal de lobos e claro pra hoje, e ouvindo as rios E do nada voltando a nos falar, uns 20 dias, não voltamos, mas ele vem em casa todos os dias Inventa pretextos para ver Deixa eu ver o que mais, vai dar uma resumida Enfim, a pessoa voltou, ainda falou que ama ela e tudo mais E é isso Recebeu o convite, ou seja, tá óbvio que a pessoa vai voltar pra ela Assim como ela queria, meio depoimento, vou printar aqui Futuramente posto, sem só foto, que ela pediu pra não postar, mostrar a foto dela Próximo Se você perguntou se é normal depois de uma bioquímica você sonhar com a pessoa Se você sonha é porque entrou no seu subconsciente Então a coisa já está agindo de uma forma melhor Qual arquétipo que você pediu para usar para levantar? Já foi expandido Para dinheiro, gente, tem um monte, é que é só fazer essas aqui do canal Eu não recomendo o arquétipo do Ganesha, já falei aqui em vídeo que eu não recomendo Já tem um vídeo também aqui no canal que eu não recomendo esse arquétipo Boa noite, desculpe incomodar, mas sou desesperado Desespero precisa sacar uma vibração péssima Preciso comprar, deixa eu ver o que mais Você precisa fazer a bioquímica do soltar, na verdade, não é nem arquétipo Falta de esperar, precisa de muita ajuda para conseguir pagar o aluguel da casa dela Faça a bioquímica do soltar e as bioquímica de atrair dinheiro do canal Maera, você está disponível para conversar? Mande sua pergunta que ela vai sair Sai da financeira que trabalhava, onde a dona se desistiu na semana do coração Enfim, a dona fez um bioca com a vida dela pessoal Ela quer um arquétipo ou uma bioquímica para ajudar a rever isso Eu recomendo a águia, só que você tem que assistir o vídeo, analisar Não vai falar porque eu recomendei, você vai lá, assista, veja se é para você Porque, gente, as pessoas pedem, me passa um arquétipo para isso, me passa isso para aquilo Não tem como eu passar uma coisa sem eu estudar a vida da pessoa, entender Não é assim, ah, vou lá, a mesma coisa que você não vai no médico Ele vai te diagnosticar primeiro para depois ele poder te passar alguma coisa Ele não vai chegar e falar, é isso, é aquilo, dipirona Não, ele vai entender o que você tem, diagnosticar seu problema, sua doença Para depois te passar alguma coisa Então, eu dou suposições Mas você tem que estudar os vídeos aqui do canal Para que você entenda se aquilo é bom para você ou não E não fazer porque eu sugeri aqui Lembra, a sugestão não é diagnóstico Ansiedade, soltar novamente Bioquímicos, soltar, arquétipos, soltar, já tem tudo aqui no canal também Dessa falou que eu acho as pernas delas feias e grossas demais Segundo a bio para pernas bonitas e atraentes, desde o novo já sofri muito bullying por isso Ainda não temos no momento e, infelizmente, eu não posso te recomendar outro canal Porque eu não conheço o dono de outros canais Próxima Vou responder mais duas só e finalizamos aqui Ó, você perguntou, pão, precisa só ajuda para arrancar da alma Muitos sofrimentos Estou cheio de dívidas Me ensina a conseguir tudo o que desejo É só assistir todos os vídeos do canal, gente Mas mais do que assistir, é colocar em prática Não adianta você só assistir isso que eu estava falando E você não colocar em prática E querer mudar Querer parar de se dramatizar De se vitimizar E começar a fazer as coisas acontecerem Não, não tem outra forma É difícil, é difícil Mas é que nem eu falei, a atração não é para os fracos Meu Facebook, gente, é o que você está aqui A página, não tem Facebook pessoal Meu Facebook pessoal está desativado Então não adianta tentar mandar mensagem de lá Porque eu jamais ouvi que está desativado Gente, eu não posso falar sobre o reiki Eu até tenho o nível 1 do reiki, mas Não em diminuindo, menosprezando Mas para mim, eu não tenho Eu não sinto muita conexão com o reiki Para mim não faz sentido Mas não faz sentido no sentido para mim Deixa eu explicar melhor Eu tenho conhecimento sobre o reiki Acho super funcional Mas eu não sinto conexão Eu não sinto vontade de ser um praticante de reiki É isso que eu tentei dizer Não que seja uma coisa que não funcione Não, é só que eu não sinto conexão Karina, eu vou soltar Para quem está curando de drogas Quem está fazendo... Gente, sempre soltar é basicamente para tudo Melhor que você pode fazer é essa Juliana falou que está muito segura Eu consegui encontrar Também assistiram os vídeos do canal E colocaram em prática Gente, não tem uma fórmula mágica Que vocês perguntam para mim E eu falaram Faça isso, faça aquilo É isso, é aquilo É assim, é essa Isso não existe É você assistir Mudar as suas crenças A sua forma de ver Sua visão do mundo Suas paradigmas Você começar a ver a vida De uma outra forma E mudar as suas crenças Sentimentos e pensamentos Para que as coisas realmente Comecem a acontecer Não é uma mágica Não é um milagre Não é uma fórmula mágica Ninguém tem isso Ninguém Coloca uma coisa na cabeça de vocês Que eu sempre falo Se você vai se consultar com uma pessoa Um atendimento e a pessoa fala Vou resolver a sua vida Fuja dela o máximo possível Porque essa pessoa Ela é xalatã Ninguém pode resolver a sua vida A pessoa pode te ajudar Te orientar Te aconselhar Mas sempre quem vai poder resolver É você mesmo Nem religião Nem nada do tipo Então quando a pessoa Sai de sua ilusão Já é um bom começo Mas se você gostou desse vídeo Eu respondi várias perguntas aqui Você curta Comente Compartilhe Se inscreva no canal Vocês podem mandar mais Mas eu peço Encarecidamente Você tem uma palavra bonita Que vocês mandem pra mim No Instagram Gente No Facebook É mais complicado Eu gosto das coisas fáceis Eu gosto de tudo fácil Então Manda pra mim no Instagram Que é melhor Então é isso E até o próximo vídeo Se você não é inscrito aqui do canal Se inscreva aqui E é isso Tchau